Ai Ai Eu perfei daqui Quem nasce na casa Eu quero achar Ele é da onde? Pagando é de quinta Ai, ai da onde vem Rio Billy Ai, ta vindo aqui Ola Ta Ai, vai me entregar Ola Rio Billy Uuuu Caraca, mano Ai, não, moço Era Ola, cala Olha, o raio terror dele é bem curto Uuuu Uuuu Ai, vou cair Porra Fica Fica com ele Eu to aqui Eu to aqui Eu ia só Você que é capaz Eu confio em você Você é melhor Eu acho que agora ele pegou luz pra ele Não, não, não peguei não Eu tava te seguindo mas acho que ele desistiu Ola Eu to na casa principal Eu to na casa principal Ah, tem gente aqui Eu to aqui Eu to aqui Meu Deus Oh, ele ta sem raio de terror Tô vendo ele Ele tava aqui embaixo Eu sabia que ele Que ele tinha O Tinkiller Ai Ai, ela ta comigo Alguém me ajuda Eu to longe Eu não sou capaz Eu to na check Ai, já foi duas Já foi duas pallets Eu to aqui Vai sair no gerador Eu to na check Aqui não Ai, vai sair um totem Olha, vai sair um totem Vai atrás dela Ela é mais fácil que eu Ai, tá vindo pra cá, molesto Ô Jake, você viu onde eu tava? Meu gerador tava quase acabando Ele, ele vai te pegar? É você que tá saindo da casa? Ai, ele vai vir no meu gerador Esse puto Caralho, ele tem a ruinar Meu gerador tava ali pra trás Ai, meu gerador tá quase acabando Ele tá vindo aqui Ai, eu acho que é É que eu corri tanto, Jake Ai, tá comigo Toma hit aí Vai lá, vai lá pro totem se healar O meu gerador volta 15% Ali perto de onde o Rodrigo Oves que está Vai dar Saiu Vai ser healar lá no totem Vai ser healar lá no totem Vamos lá É aqui, ó O que foi? Vou pro outro lado Ai, vou lá terminar aquele gene Será o benedicto Eu quero achar esse totem Eu tô fazendo um aqui já Eu quero achar o totem Corretado Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Corretado Tá, não Do meu gerador Tá, alguém sabe Onde está o totem Enfeitiçado dele? Nem vi Nossa, meu gerador voltou quase... Eu não vi ainda Achei, achei, achei É o abençoado É o abençoado, né? Que você está vindo Eu estou abençoando o arruinar pra eu ganhar o troféu É o abençoado E aí Ele destrói palhaçada E ainda continua andando É o addon Mas é, cara Minhões Minhões de raios Já era o totem, hein pessoal Achesis Vai vir correndo aqui Esse tipo de fuga Vai vir correndo aqui Esse tipo de fuga Tô indo salvar. Daí corre aqui na check, vamos seguir lá no totem. Ah não, o totem agora tá em outro lugar. Vamo lá no totem que é mais rápido, vem. Aqui, aqui já pega o... Ó, aqui já pega o range do totem, ó, aqui ó. Bora fazer o da check. O que é pra você, Rodrigo? Ai! Oi. Ai! Alguém me ajuda por favor. Sai, vou aí tentar ir pro save, hein, cara. Ai, deixa clara. Agora ele tá longe. Ele não acertou. Ai! Ele me errou de novo. Ele me errou de novo. Tá, eu tô procurando você, mas não acho. Tá bom. Ai, caí. Ah, agora eu vi onde tá. Dez segundos. Arrasei. Arrasei. Arrasou com a cara do killer. Arrasei. 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 Ele faz um pouco disso. Olha, ele... Ele não tá mais em mim. Ele tá aqui perto da cheque. Eu tô perto da cheque, cara. Olha lá. Eu tô te vendo. Eu tô vendo o Mania aqui. Ele tem Tinker? Olha lá, ninguém foi salvar o... Gente, eu tô morrendo agora. Eu tô indo agora. Agora que eu vi. Meu Deus. Será que vai dar? Rodrigo, escura a periquita. Ai, já era. Ai, que bosta. Eu cheguei só pra ver sua morte. Joga uma flor pra mim, por favor. Me enterra com dignidade. A gente vacilou aí, pessoal. Tava muito longe. Eu tava lá na cheque. E eu tava aí também. Nossa, ele bateu na árvore. A árvore. Mr. Kolosk. Triste. Perdemos um amigo. Ele tem Bamboozle também, né? Agora que você tá um jeito. Eu vou terminar o gerador do Jake. Ah, esse aqui tá pronto. Que bolo. Nossa, cadê o gerador? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas o nosso amigo, ele morreu de besteira, hein? Pessoal. Devia ter se manifestado. Devia falar alguém, por favor. Caralho. Caralho, ele já tá vindo aqui, hein? Não. Nossa, uma lanterna roxa. Tem algum jeito que vocês tão fazendo? Não, eu tô avulso no mapa. Vou tentar salvar o Jake. Tô também. Tô curando o imperador, não achei nada. Achei é que tem um papel? Eu já fiz aquele. Ele terminou, né? É. Permeti, não. Onde é que ele tá? Que eu não tô enxergando você. Ai, achei. Achei. Tô de olho, hein? Ah, será que ele me viu? Ixi. Ixi. Não. Mas eu... Ah. Vamos lá. Usou da de hard? Dor. Dor. Ai. Gente, cadê esse gerador? Achei. Pega a calcinha. Cara! Eu tô errando o time, velho. Eu errei o time. Eu achei o gerador agora, lesminha, camarada. Nossa, sete minutos. Que humildade. Ah, tá com luz? Eu vou lá. Atirei. Toma o hit. Toma o hit por mim. Toma o hit por mim, cara. Tu tá indo embora. Aí. Obrigado. Ai. 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 Agora eu não sei. Eu não sei se o que assustou mais, pela Luiza ou o Killer. Ai. Ai. Não sei se eu... Ai. Tô morando de caralho. Tô lá. Ai. Tu tá na casa principal. Onde é que tu tá? Ai. Ai. Tô fazendo o que tá bem aqui. Ai. Que gostosinho. Ai. Vou ganhar também de polinha. Eu só... Ai. Para. Fica parado. Ai, gente. É que é porque ele é Margaret. Talvez ela acreditou que ia passar por aquela árvore. Eu fiquei presa na árvore, cara. Eu nem estava tomando um kit. Vai. Foge que eu puxo o Chase. Caceta. E árvore. Ele não veio em mim não, hein? Essa árvore não tava ali. Ele veio em mim, sim. Tudo bem. Ele tá comigo, hein? Não tá mais... Cuidado! Ah! Agora... Eu tenho que ir lá salvar. Opa. Agora salvou. Ele tava comigo. Eu tinha até esquecido de avisar. Cadê o gen? Pô, esse killer não tá me batendo só porque eu sou obsessão, não, cara. Não é possível um hillbilly de save the best. Você tem adrenalina, Diego? Ai, tá vindo no meu gen. Opa. Eu já saí, já voava. É, ele tem tinker e quando você estiver terminando o gen, ele é avisado. É, o gen faltava, acho que eu não esqueço. Eu tô em 50% de 1 aqui. Esse gen tá marcado agora, né? É. Ai, que bola! Onde que vem essa puta? Tinha certeza que ele ia ficar aqui esperando pra tomar ego. Ah, vai tomar um jeito. Que raiva. Ah, nem, 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 nem. Tô ali batendo, mas nem dá tempo. Nunca dá tempo. Ah, ele vai nem seco em mim. Colocou na cabeça dela. Não! Não. Que raiva. Não. Eu vou fazer bem na Baronkyb? Não! Pode ir pra cima mesmo. Ó pessoal. É a nossa hora em Jake. E aí! Ai, ai Eu tô indo pra porta Não tem pallet aqui Estamos ferrados Ai, meu Deus Que horror, gente Eu não vou nem pra Se tu cair eu não vou nem pra porta Eu vou procurar a hatch Comecei a abrir uma porta Tô duro é que não dá nem pra tancar a hatch Com o hillbilly, né Nossa Ai, Jake Tá 9-9, hein Deixa eu ver onde é que você tá Você tá na casa principal, onde é que você tá De aquele lupadeira, né Tá, então vem, é pra cá, é pra cá Vai reto, vai reto Vamos lá Ali a porta brilhando, ó Olha, Jaqueline, conta a audácia Ah, mas ele tá deixando Ai, ele não quer se matar Agora ele quis Eu achei que ia dar tempo dele te pegar Eu tô ansiosa, né Eu fiquei ele só na espreita Nossa, gente, que desespero É desespero